E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou aqui hoje novamente na Decato e vamos falar sobre mochila cargueira para o nosso trekking. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos falar hoje sobre mochila cargueira. Agora que nós já escolhemos todo o vestuário, que nós já escolhemos equipamentos, que nós já temos kit de primeiro socorro de emergência de saúde, agora nós podemos escolher a mochila, ok? Uma das coisas que a gente vê na hora que a gente vai começar a nossa pesquisa é a litragem. Vai ter lá escrito 50, 60, 70, 80, 90, 100 litros, 90 mais 10, 70 mais 10. E o que significa isso? Significa que a quantidade de coisas, de equipamentos que você vai conseguir colocar dentro da mochila. Isso não significa que é o peso que ela vai suportar. Então se tem 50 litros escrito, são 50 litros de coisas. É a quantidade, digamos assim, de coisas que você vai colocar, o volume de coisas que você vai colocar dentro dela. E não significa que você vai levar 50 quilos dentro dela, ok? Cada mochila tem o seu limite de peso de acordo com a estrutura dela. E de acordo com essa estrutura, ela vai ter uma distribuição de peso melhor. Ou seja, ela vai fazer com que você sinta que está carregando menos peso, quando na verdade vai estar a mesma coisa. Então às vezes você pega uma mochila de 50 litros e coloca 10 quilos, você pode sentir esses 10 quilos nos seus ombros. Você pega uma mochila que tem uma estrutura diferenciada, que tem um conforto diferenciado, esses mesmos 10 quilos podem ser sentidos nos seus ombros como 5. Então faz uma grande diferença, ok? Eu trouxe aqui algumas mochilas que eu vou mostrar as principais diferenças dela e para que elas servem na verdade. Então tem aqui essa de 50 litros, ok? Ela é uma mochila grande. O que normalmente todas as mochilas para trekking, vocês vão ver que elas têm aqui, elas são tipo saco. Tem duas aberturas laterais, que é para você colocar água, para você colocar alguma coisa. Tem um zíper em cima e normalmente tem um zíper embaixo. Todas as mochilas cargueiras têm que ter barrigueira, que é isso que vai te dar o maior conforto, principalmente na hora do trekking. Tem aqui o ajuste nas costas para você nivelar aí com a altura melhor da ombreira. E dependendo da mochila que for, vai ter o sistema de ventilação. Essa daqui é uma mochila mais simples, é uma mochila de entrada, que ela tem todos esses itens básicos. Só que ela é uma mochila para você fazer um trekking não muito longo, ou seja, que você não vai andar tanto durante todos os dias. E que você não vai carregar tanto peso. Você pode utilizar ela para isso? Pode. Só que você vai se sentir mais desconfortável do que se estivesse utilizando outras. E não adianta você colocar muito peso nela. Você vai sentir este peso e não vai ser uma experiência agradável a longo prazo, em uma longa caminhada. Ok? Ótima mochila, mas para o meu caso, ela não vai servir. Por quê? Ela é 50 litros e eu vou precisar de mais capacidade. Então eu vou precisar ela carregar mais coisas, não exatamente mais peso. Então eu vou mostrar algumas outras. Eu trouxe essa aqui também, que ela é uma Escape, certo? Ela tem 70 litros. A principal diferença dela é que ela é uma mochila com uma abertura diferente. Então ela tem, deixa eu só achar o zíper, aqui. Ela não é uma mochila tipo saco, ela tem o zíper. Então ela vai abrir como se fosse uma mala, ok? Então aqui ela abre e vira uma mala. Você vê que é gigante. Essa daqui é uma mochila boa por quê? Ela já tem um sistema de respirabilidade aqui no fundo, nas costas. Tem uma barrigueira melhor, mais reforçada, que vai ajudar na distribuição de peso. A ombreira é ótima e tem um sistema de ajuste também muito simples. Bem fácil. Já vem com capa de chuva também. Essa daqui é uma mochila boa para quem vai fazer mochilão, ok? Não necessariamente para quem vai fazer um tracking. Você consegue fazer um tracking com ela? Ela consegue. Só que é uma mochila que tem uma acessibilidade, como vocês viram, diferente das outras. Isso significa que você vai ter que abrir o zíper, vai ter que abrir aqui a parte de cima para conseguir acessar tudo que você precisa. Diferente de algumas mochilas que eu vou mostrar mais à frente. Show de bola? Então, extremamente recomendada para um mochilão. Consegue fazer um tracking? Consegue. Mas não é a ideal para isso. Próxima. Agora eu trouxe essa daqui, que é uma Track 770 mais 10. Essa mochila já começa realmente a ser muito, muito boa para fazer um tracking. Isso porque ela já tem um sistema de acessibilidade que é por saco, ok? Ela tem um sistema de acessibilidade bem semelhante à Escape que eu mostrei e um sistema de ajuste também bem semelhante. Muito simples. Tem barrigueira, tem todos os itens que ela tem que ter. Mas, para mim, ainda não vai ser totalmente útil essa daqui porque eu vou precisar carregar mais peso. Essa daqui vai aguentar aí pelo menos uns 15 quilos aproximadamente para você levar de uma maneira confortável. Não tem como eu falar tudo que essas mochilas têm e para que elas servem em um único vídeo. Então, durante a viagem eu vou falar sobre a mochila que eu vou levar, ok? Então, eu vou mostrar a próxima mochila que já é uma mochila diferenciada, que tem vários outros itens para o tracking. Essa mochila aqui, essa pequena gigante, é uma 70 litros mais 10, track 900. Essa daqui ela já tem, é só vendo aí, estou mostrando aí para vocês, ela já tem, você pode ver o sistema de costado dela é totalmente diferente, a ombreira é muito mais reforçada, a estrutura dela já é muito mais reforçada, então você consegue levar aí muito mais peso. Tem uma distribuição de peso maior, lembra daquela mochila que eu falei que você sentiria 5 quilos? É basicamente essa daqui. Tem sistema de movimentação da barrigueira quando você está andando, tem sistema de acessibilidade rápido, tem um monte de coisa, ok? Essa mochila é uma mochila ideal para quem vai fazer percursos maiores, que vai carregar mais peso e que vai realmente necessitar de um conforto maior, de uma segurança maior, de uma resistência maior e de uma ótima acessibilidade que eu vou fazer, durante a viagem eu vou mostrar para vocês. Esta mochila aqui é a que eu vou levar na minha viagem, que é a Forklar Track 970 mais 10. Nós iremos conversar mais sobre ela aí para frente. Então, basicamente o que vocês têm que ver na mochila de vocês é vocês saberem o quanto vocês vão andar, o quanto de peso que vocês vão carregar, o quanto de volume vocês vão levar. Baseado nisso, vocês começam a fazer a escolha de vocês. Show de bola? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí qual mochila cargueira escolher. E se vocês ainda têm alguma dúvida ou se querem que fique mais clara alguma coisa, pode comentar aqui, pode perguntar, não tem problema nenhum. Então, se vocês querem ver aqui alguma dessas mochilas, saber preço, comprar, saber mais detalhes, vocês podem entrar no site da Decato também que está aparecendo aqui embaixo, que é o www.decato.com.br. E se você deseja ajudar este projeto, é muito simples, é muito fácil, basta você entrar lá no Facebook, curtir a página do Missão Mundo, compartilhar os posts e também entrar lá no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. todos os sábados, às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo, eu vou falar sobre os documentos necessários para fazer a viagem que eu irei fazer. Para quem não lembra, saindo de São Paulo, indo até Ushuaia, do Ushuaia, indo até para o Roy Bay, no Alasca. Show de bola? Então vocês vão saber aí quais os documentos necessários. Então, um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.